Música Saudamos a todos com a paz de Jesus, um feliz sábado para vocês. Abra sua bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 é um contexto escatológico. Daniel capítulo 12 é uma profecia para o tempo do fim. Embora muitos joguem textos do capítulo 12 de Daniel para a Idade Média, vocês podem ver aqui no capítulo 12, fala sobre os 1290 dias, fala também sobre os 1335 dias, são os dois últimos versos aí do capítulo 12, no verso 11 fala dos 1290 dias, que começam com o estabelecimento da abominação desoladora. Agora, os 1290 dias iniciam palavras de Deus, palavras de Deus, capítulo 12 verso 11, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta abominação desoladora, então você conta 1290 dias, desde o momento em que é anulado Deus da terra, anulada a intercessão de Jesus Cristo na terra, quando a lei de Deus for abolida na face da terra, quando o decreto dominical for estabelecido em toda a terra, Deus estará eliminado da terra, porque eliminando e anulando a lei de Deus, anula-se Deus, porque a lei de Deus é uma expressão do caráter de Deus, portanto queridos, a intercessão contínua de Jesus no santuário do céu, lá no céu, Cristo intercede por você, continuamente, este é o sacrifício contínuo do santuário celestial do novo testamento, mas quando a lei de Deus, que está no santíssimo do santuário celestial, quando ela for abolida na face da terra, por ordem romana, pela imposição do decreto dominical, estará então estabelecida a abominação desoladora dos últimos dias, então você começa a contar 1290 dias, queridos, o contexto do capítulo 12 é o tempo do fim, é o tempo do fim, não existe uma abominação mais desoladora, não existe algo mais abominável diante de Deus, do que anular a lei de Deus, e Deus vai demonstrar o seu desagrado, quando a lei de Deus for anulada, Deus vai demonstrar, nós vamos estudar sobre isso ainda, então queridos, o capítulo, nós não vamos estudar hoje especificamente sobre os 1290 dias, e os 1335 dias, mas ambos começam com o estabelecimento do decreto dominical, e eles terminam em períodos diferentes, 1290 dias, para 1335 são quantos dias mais? 45 dias a mais, está certo? O doutor, o doutor Siegfried Schwartz, professor de teologia, já falecido, ele dizia que estes 1290 dias e os 1335 dias de Daniel 12, devem ser entendidos como dias literais, que vão se cumprir no tempo do fim, muitos insistem em colocar isso na Idade Média, mas queridos, nós não podemos tirar um texto fora do contexto, e o contexto do capítulo 12 é o tempo do fim, porque o capítulo 12 começa com, Miguel o grande príncipe levantando-se para libertar o seu povo, é o contexto do fim, capítulo 12 verso 1 nós lemos, e naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, esse é o contexto, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno, tudo isso aqui é evento futuro, é evento escatológico, esse é o contexto do capítulo 12 inteiro, o livro de Daniel foi escrito para o tempo do fim, por isso diz aqui no capítulo 12 verso 4, capítulo 12 verso 4, e tu Daniel, fecha estas palavras, e sela este livro, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará, a ciência que vai se multiplicar, não é a ciência tecnológica, mas é a ciência do estudo da palavra de Deus, o conhecimento da profecia, a ciência profética, se multiplicaria no tempo do fim, porque Deus revelaria a sua vontade para os últimos dias, para os seus filhos, eles se tornariam, os entendidos, diz o verso 3, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, quem são os entendidos de Daniel capítulo 12, verso 3, os que estudam as profecias, os que pregam a profecia, os que ousam pregar as mensagens angélicas, estes são os entendidos do Senhor, que resplandecerão, no firmamento, os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como estrelas, sempre e eternamente, queridos, o livro de Daniel foi selado, mas não foi o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, que foram selados, a parte selada do livro de Daniel, foi aquela parte que Daniel mesmo não entendeu, qual a parte da profecia de Daniel, que ele não entendeu, a profecia que dizia respeito, a purificação do santuário, lembram-se vocês, que quando Deus deu para Daniel, na profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário, será purificado, Daniel, ficou, sem entender, ele disse, eu não entendi nada, ele ficou doente, e o anjo disse, Daniel, você não vai entender, porque é uma profecia para o tempo, do fim, para muitos dias, para dias muito distantes, portanto queridos, o assunto, que diz respeito ao santuário do céu, ao juízo celestial, a purificação do santuário celestial, que é o juízo celestial, que começaria, no final dos 2.300 anos, o final dos 2.300 anos, é exatamente o ano de 1844, lembrem-se que os 2.300 anos, de Daniel 8,14, começam em 457 antes de Cristo, e vão terminar em 1844, depois de Cristo, a purificação do santuário, é o assunto, principal, é o centro da mensagem de Daniel, é o foco da mensagem de Daniel, o santuário celestial, e o juízo celestial, esta parte foi selada, até o tempo do fim, então você encontra na Bíblia, um livro selado, qual o livro selado, da Bíblia? A parte, do livro de Daniel, que fala sobre o santuário, celestial, para o tempo do fim, agora você vai encontrar, na Bíblia também, um livro, desse lado, abra sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 5, o livro selado de Daniel, ele é desse lado, no Apocalipse, o livro selado de Daniel, ele é desse lado, no Apocalipse, no Apocalipse capítulo 5, você encontra, Deus o Pai, assentado sobre o trono, Deus o Pai, assentado sobre o trono, tendo na sua mão, um livro, selado com sete selos, capítulo 5, verso 1, Está fechado, está selado, lembre-se, que nós estamos falando, do livro selado de Daniel, que é desse lado, pelo leão da tribo de Judá, em Apocalipse capítulo 5, 6, 7 e 8, o leão da tribo de Judá, no livro Testemunhos para Ministros, a serva de Deus diz, que o livro selado de Daniel, ele é desse lado, pelo leão da tribo de Judá, ela fala claramente isto, portanto queridos, entendam que o livro, que está na mão do Pai, assentado sobre o trono, selado com sete selos, é o leão, é o livro, selado de Daniel, que vai ser desse lado, pelo leão da tribo de Judá, e diz respeito, ao assunto central, do livro de Daniel, que também é o assunto central, do Apocalipse, o santuário celestial, o juízo celestial, se Apocalipse e Daniel, estão falando dos mesmos assuntos, se o Apocalipse e o Daniel, deveriam ser encadernados juntos, porque eles falam dos mesmos assuntos, então nós temos que relacionar, um com o outro, para entendermos a profecia, e aqui diz no capítulo 5, verso 2, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro, e desatar os seus selos, quem é digno, e o verso 3, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, e eu chorava muito, dizia João, eu chorava muito, porque ninguém for achado, digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de olhar para ele, e quando João, estava chorando, copiosamente, derramando lágrimas, angustiado, alguém se aproxima de João, bate no ombro de João, coloca a mão no ombro de João, e no capítulo 5, verso 5, diz, e disse-me um dos anciãos, não chores, por quê? Por que não chores? Eis aqui, o leão da tribo de Judá, aleluia, eis aqui, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro, e desatar os seus sete selos, Jesus veio do céu, tornou-se homem, nasceu da Virgem Maria, viveu nesta terra, morreu na cruz, ressuscitou, e subiu ao céu, com uma missão, a missão era, poder desatar, os sete selos do livro, venceu, o finalzinho do verso 5, venceu, para abrir o livro, e desatar os seus sete selos, mas para que ele pudesse abrir, e desatar os selos, ele tinha que pegar o livro na mão, e o livro estava na mão do pai, ele tinha que vir até o pai, Daniel capítulo 7, verso 13, diz que ele veio até o pai, Daniel capítulo 7, verso 13, abra sua bíblia, Daniel capítulo 7, verso 13, nós lemos, no contexto do juízo celestial, veja o contexto do capítulo 7, do verso 9 em diante, está falando do juízo celestial, capítulo 7, capítulo 7, verso 9, eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias, se assentou, é o Deus pai, que está com o livro selado, com sete selos na mão, é o ancião de dias, que está sentado, sobre o trono, e o seu vestido, era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça, como a limpa lã, e o seu rosto, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente, um rio de fogo, uma nave, e saia de diante dele, milhares de milhares, o serviam, são os anjos, que estão ao redor, do trono de Deus, milhões de milhões, estavam diante dele, assentou-se o juízo, e abriram seus livros, aqui fala, abriram seus livros, mas não fala quantos, mas lá, em Apocalipse, diz que são sete tomos, sete tomos, abriram seus livros, mas quantos tomos? Sete, eram sete tomos, selados, selados com sete selos, que deveriam ser abertos, um a um, na sequência, um a um, pelo leão da tribo de Judá, o livro de Daniel, menciona, de uma forma mais geral, e o livro do Apocalipse, menciona com detalhes, tanto é que o livro de Daniel, fala que, vi tronos, mas não diz quantos, mas lá em Apocalipse 4, diz quantos tronos, eram 25 tronos, Apocalipse 4, diz que, a sala, do tribunal celestial, a sala do juízo, tinha um trono grande, no meio, onde estava assentado, Deus o Pai, e ao redor, 24 outros tronos, onde tinham, 24 anciãos, assentados sobre eles, então são 25 tronos, presentes, na grande sala, na corte celestial, no tribunal celestial, vejam portanto, queridos, que o livro de Daniel, apresenta, o foco do juízo celestial, de uma forma mais geral, mas o livro do Apocalipse, entra em detalhes, e pormenores, por isso, nós temos que unir os dois, para entendermos a profecia, e o capítulo 7, de Daniel, e o verso 13, menciona, exatamente o momento, em que Jesus, vem, do lugar santo, e entra no Santíssimo, onde está o trono do Pai, para receber das mãos do Pai, o livro, ou os livros, diz aqui, o capítulo 7, verso 13, de Daniel, eu estava olhando, nas minhas visões da noite, e eis que vinha, nas nuvens do céu, um como o filho do homem, Guilherme Miller, pensou que este, um como o filho do homem, vindo nas nuvens do céu, ele pensou, é a volta de Jesus, é a segunda vinda de Jesus, aí foi um engano dele, porque não era, a volta de Jesus, para a terra, era a vinda de Jesus, ao Santíssimo, aonde está o Pai, para receber dele, o juízo, queridos, aqui fala, no capítulo 7, verso 13, que o filho do homem, veio, ao Pai, dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar a ele, e foi lhe dado, o domínio e a honra, e o reino, ou seja, ele passou a oficiar o juízo, agora abra a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 5, se os dois livros, falam dos mesmos assuntos, então nós vamos encontrar, também no Apocalipse, o foco central, como sendo o Santuário Celestial, também vamos encontrar no Apocalipse, o livro selado, o livro de Daniel, que foi selado, vamos encontrar no Apocalipse, selado com sete selos, mas que será desselado, será aberto, vamos encontrar também, o momento exato, em que o filho, vem até o pai, para receber o livro, capítulo 5, e o verso 7, de Apocalipse, capítulo 5, verso 7, de Apocalipse, você tem que, fazer um link, entre este verso 7, do capítulo 5, com o capítulo 7, verso 13, de Daniel, o capítulo 5, verso 7, de Apocalipse, está falando, da mesma cena, que o capítulo 7, o verso 13, falou, a vinda do filho, ao pai, para receber o livro, lemos então, no capítulo 5, verso 7, leia comigo, e veio, e tomou o livro, o leão, da tribo de Judá, veio, até onde estava o pai, onde estava o pai, no Santíssimo, o que é que ele tinha na mão, o livro selado, com sete selos, o que é o livro selado, com sete selos, o livro selado, de Daniel, a parte que Daniel, não entendeu, mas que seria, desselado, no tempo do fim, e ele veio, e tomou o livro, da destra, daquele que estava, assentado no trono, e quando ele pegou o livro, diz o verso 8, e havendo tomado o livro, os quatro, seres viventes, e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se, dentro do cordeiro, tendo todos eles, arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações, dos santos, está falando de juízo, está falando do santuário celestial, onde os vinte e quatro anciãos, ajudam Jesus Cristo, no ministério, agora queridos, no capítulo 6, capítulo 6, verso 1 e em diante, o leão da tribo de Judá, começa, o leão da tribo de Judá, começa a desselar, abrir o livro selado, com sete selos, não vamos estudar isto agora, mas eu quero chamar a sua atenção, agora, para o capítulo 10, veja o capítulo 10, de Apocalipse, aqui você vai encontrar, Jesus, com o livro, aberto, aqui já não é mais, o livro, selado, aqui já não é, um livro, que está sendo, desselado, mas no capítulo 10, você vai encontrar, o livro, aberto, já foi, desselado, Apocalipse, capítulo 10, verso 1 e em diante, e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça, estava o arco celeste, e o seu rosto, era como o sol, e os seus pés, como colunas de fogo, embora esteja falando aqui, eu vi um anjo forte, mas este aqui é Jesus, é Jesus, é o leão da tribo de Judá, e aqui diz que ele tem um pé, sobre a terra, e outro pé sobre o mar, mostrando a sua autoridade, sobre céus e terra, a sua autoridade, quando Jesus disse, quando subiu ao céu, todo o poder me é dado, no céu e na terra, ele tem o poder, é ele quem julga, é ele quem intercede, e é ele quem julga, ele é tudo em todos, o verso 2 diz, capítulo 10 de Apocalipse, verso 2, e tinha na mão, um livrinho como? Aberto, a Bíblia só fala, de um livro selado, e de um livro aberto, e o livro selado, é a porção, do juízo, do santuário, lá de Daniel, e o livro, aberto, é realmente o livro, em Apocalipse, que diz respeito, ao santuário celestial, ao juízo celestial, estão vendo o link, livro selado, livro aberto, quando é que ele foi aberto? no capítulo 5 e 6 e 7, foi aberto, pelo leão da tribo de Judá, e diz respeito a quê? Qual é o assunto do livro selado com sete selos? Juízo celestial, santuário celestial, porque ele foi aberto, de 1844 para cá, quando Jesus recebeu o livro, se você ler o livro Apocalipse, do pastor Alejandro Bullion, sei quantos já leram, o livro Apocalipse, do pastor Bullion, no capítulo 4, ele fala, esta é a sala do juízo, no capítulo 5, ele diz, aqui é o começo do juízo, quando o leão da tribo de Judá, começa a abrir, o livro selado com sete selos, ele coloca, o livro selado com sete selos, no contexto do, juízo celestial, existem, pelo menos, 12 teólogos, pelo menos, 12 teólogos adventistas, que colocam, o capítulo 4, de Apocalipse, como sendo a sala do juízo, e o capítulo 5, de Apocalipse, como sendo o livro do juízo, e aqui nós vemos, no capítulo 10, o livrinho aberto, e o que mais? Vamos ler agora, o verso 8, capítulo 10, de Apocalipse, verso 8, e a voz, que eu do céu, tinha ouvido, tornou a falar comigo, e disse, vai, e toma o livrinho aberto, da mão do anjo, que está em pé, sobre o mar, e sobre a terra, aqui no capítulo 10, vocês vão assistir agora, as cenas, do surgimento, do movimento, adventista, milerita, que posteriormente, se tornou, movimento, adventista, do sétimo dia, primeiramente, o movimento, adventista, milerita, liderado, por Guilherme Miller, nos Estados Unidos, aguardando, a volta de Jesus, para 1844, não era, a igreja adventista, do sétimo dia, aguardando, a volta de Jesus, para 1844, ela ainda, não existia, em 1844, ela só surgiu, depois, da decepção, de 22 de outubro, de 1844, mas, estas cenas, de decepção, de amargura, de frustração, da não vinda, de Jesus, isso, já estava, prescrito, na profecia, do capítulo 10, de Apocalipse, aqui está, a nossa história, aqui está, o nosso DNA, o DNA, DNA adventista, está no capítulo 10, Deus, viu, surgir na terra, um movimento, profético, para pregar, as mensagens, proféticas, para o tempo do fim, e aqui diz, verso 9 agora, capítulo 10, verso 9, eu fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele me disse, toma-o, e come-o, e ele fará amargo, o teu ventre, mas na tua boca, será doce como mel, e tomei o livrinho, da mão do anjo, e comi-o, na minha boca, era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre, ficou amargo, quando a Bíblia, diz aqui, no verso 9, toma-o, come-o, devora-o, quando você está, lendo um livro, e você está, amando muito, a leitura do livro, e alguém pergunta, para você, e daí, você já leu? Eu devorei o livro, quando você está, gostando muito, de um livro, você costuma dizer, eu devorei o livro, esta é a expressão, que Deus usou, como o livro, em outras palavras, devore o livro, e exatamente, meus queridos, depois de 1830, Guilherme Miller, começou o que? A estudar os livros, da profecia, de Daniel, porque em 1830, 1833, 1844, o livro de Daniel, já estava sendo o que? Aberto, o livro selado, até o tempo do fim, começou a ser, aberto, por que que, foi selado, até o tempo do fim? O tempo do fim, começou, em 1798, o tempo do fim, começou em 1798, até 1798, mesmo que as pessoas, desejassem estudar a Bíblia, não podiam estudar, porque não existia a Bíblia, à disposição, as Bíblias, que existiam, eram queimadas, tomadas, pessoas, que eram vistas, com a Bíblia, na mão, eram presas, eram martirizadas, povos inteiros, foram mortos, como os valdenses, o guenotes, mortos, porque tinham a Bíblia, faziam cópias da Bíblia, mas, com a prisão, do Papa Pio VI, em 1798, a Bíblia, que estivera, acorrentada, foi libertada, e em 1804, surgiu, a primeira, sociedade bíblica, 1804, a sociedade bíblica, da Inglaterra, depois, 1816, outra sociedade bíblica, americana, e o mundo, foi então, cheio de Bíblias, a Bíblia, se tornou, um livro, acessível a todos, para ser lida, para ser estudada, para ser devorada, só então, as profecias, começaram a ser estudadas, por isso, o Guilherme Miller, e todos, os seus associados, todos, o movimento, adventista milerita, eles estavam devorando, comendo o livro, e fazia-se, doce como mel, na boca, a bendita esperança, da volta de Jesus, era, tão doce, como mel, na nossa boca, que esperança, mais deliciosa, mais gostosa, que esperança, que, que coisa, poderia ser, mais agradável, para o Filho de Deus, do que pensar, que Jesus, está voltando, breve, muito em breve, aqueles, que tinham, colheitas, para fazer, nem fizeram, as colheitas, as batatas, apodreceram, no solo, porque eles disseram, por que, que nós vamos colher, Jesus está vindo, no mês que vem, Jesus está vindo, daqui algumas semanas, aguardaram, ansiosamente, mas, passou-se, o dia 22 de outubro, de 1844, Jesus não veio, foi amarga, decepção, por isso, diz aqui, no teu ventre, se fará, amargo, a minha esposa, e eu, já estivemos, ali na, na rocha, da ascensão, se você, nunca foi, vale a pena, quando for aos Estados Unidos, e lá na fazenda, de Guilherme Miller, é a mesma casa, que ele morou, e viveu, está lá, a mesma casa, do mesmo jeitinho, e do lado, da sua casa, na sua fazenda, tem, a rocha da ascensão, onde as pessoas, ficaram ali, aguardando, a volta de Jesus, passou a noite, toda, de 22 de outubro, para o 23, de 1844, e Jesus não veio, que decepção, quanta crítica, e agora, quando eles tinham, que voltar para a cidade, caminhar entre, nas ruas da cidade, eles eram ridicularizados, e o povo gritava, sobe, sobe, em outras palavras, vocês não subiram, para o céu, às vezes, as pessoas, não entendem, por que, Irán Edson, teve a visão, e o entendimento, do que aconteceu, em 22 de outubro, a história, conta, que ele estava, atravessando o milharal, quando Deus, o ajudou a entender, que o que acontecer, em 22 de outubro, de 1844, não seria, a volta de Jesus, mas a passagem, de Jesus do santo, para o santíssimo, quando o filho, veio ao pai, ao ancião de Dias, ao trono, e recebeu o livro, nas suas mãos, ele teve esta visão, quando estava, atravessando o milharal, mas por que o milharal, porque ele, no dia 23 de outubro, saiu visitando, os irmãos, desconsolados, os irmãos tristes, visitando, mas ele não ia, pela rua, para não ser, caçoado, para que não seja, ridicularizado, ele foi então, pelo meio do milharal, e no meio do milharal, Deus o ajudou, a entender, a razão da decepção, e queridos, este verso, no capítulo 10, e o verso 11, o capítulo 10, verso 11, mostra, a missão de Deus, para este movimento, que passou, pela decepção, capítulo 10, verso 11, leia comigo, e ele me disse, importa, que profetizes, outra vez, a muitos povos, e a nações, e línguas, e reis, Deus estava dizendo, para o movimento, adventista, milerita, que agora, se tornou, começava a se formar, agora, em igreja adventista, do sétimo dia, Deus estava dizendo, que, a decepção, não era o fim, de todas as coisas, a decepção, foi um momento amargo, pelo qual passaram, mas Deus, tinha uma missão, deveriam levantar a cabeça, e proclamar, um evangelho eterno, eles tinham a missão, de proclamar, um assunto, que ninguém mais pregaria, na face da terra, somente este movimento, teria a missão, de pregar as mensagens, do santuário celestial, do juízo celestial, da missão de Cristo, no santíssimo, do santuário celestial, o que significava, o decelar, selo após selo, o que significava, o livro selado, com sete selos, por isso diz aqui, no capítulo 10, verso 11, e disse, me importa, que profetizes, outra vez, estão vendo, a missão profética, essa missão profética, não é só de Ellen White, essa missão profética, é de cada crente, cada crente, que crê, em Jesus Cristo, como salvador, e que crê, que Jesus Cristo, hoje, está no santíssimo, do santuário celestial, intercedendo, e também julgando, importa, que profetizes, outra vez, e seria um movimento, mundial, dizendo a muitos, povos, e nações, e línguas, e reis, realmente, a igreja adventista, se tornou, um movimento profético, e mundial, presente hoje, em cerca de 207, países do mundo, queridos, aquele movimento, que, nasceu, de uma decepção, de uma amargura, se tornou, um movimento, profético mundial, mundial, mas, Deus, não somente, fez surgir, um movimento, profético mundial, ele deu também, o conteúdo, da mensagem, que deveria ser pregada, por esse movimento, e o conteúdo, da mensagem, está no capítulo 11, vejam, entendam, que o capítulo 11, é continuação, do capítulo 10, a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos, os capítulos, foram introduzidos, para facilitar, a leitura, mas, às vezes, os capítulos, atrapalham, por quê? Porque, quando a pessoa, inicia um capítulo novo, ele pensa, que é outro assunto, e ele esquece, que é o mesmo assunto, portanto, o capítulo 11, verso 1, está falando, qual seria, a mensagem, qual seria, o conteúdo, da pregação, desse movimento, mencionado, no capítulo 10, verso 11, importa que profetizes, outra vez, a muitos povos, nações, línguas e reis, importa que profetizes, importa que pregues, mas, pregaram o quê? O capítulo 11, verso 1, diz o que pregar, leia comigo, o capítulo 11, verso 1, e foi-me dado, uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo, e disse, levanta-te, e mede o quê? O templo de Deus, o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram, qual deveria ser, o foco da mensagem, do movimento adventista? o templo de Deus, o altar, no templo de Deus, e os que nele adoram, e o verso 2, e deixe fora o átrio, que está fora do templo, não o messas, porque foi dado, as nações, e pisarão a cidade santa, por 42 meses, Deus está dizendo aqui, que a mensagem, que deveria ser pregada, era a mensagem, do santuário celestial, a obra, sacerdotal, e sumo sacerdotal, de Jesus, no santuário do céu, e deixasse o átrio fora, interessante queridos, que o santuário da terra, tem, tinha três compartimentos, que é o pátio, a parte externa, o lugar santo, e o lugar santíssimo, da mesma forma, o santuário celestial, tem o pátio, lugar santo, e santíssimo, mas Deus está dizendo, que, deveriam, pregar sobre o ministério de Cristo, no templo celestial, junto ao altar, do templo celestial, mas que deixassem de fora, o pátio, por que deixar de fora, o pátio, porque o pátio do santuário celestial, não está no céu, o pátio do santuário celestial, é o planeta terra, qual é a prova, que nós temos, de que o pátio do santuário celestial, é o planeta terra, por que no pátio, do santuário terrestre, o que é que existia, o altar de sacrifício, e a pia, o altar de sacrifício, onde os cordeirinhos, eram mortos, e a pia, onde os sacerdotes, se lavavam, antes de entrar no lugar santo, queridos, no santuário celestial, o pátio, está no planeta terra, porque o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto, não no céu, ele foi morto, na terra, e o altar de sacrifício, onde o cordeiro de Deus, chamado Jesus, foi sacrificado, chama-se Monte do Calvário, o Monte do Calvário, é o altar do sacrifício, do santuário celestial, foi ali, que o sangue de Jesus, foi derramado, gota a gota, foi ali, que a cruz, foi plantada, e ali, morto o cordeiro de Deus, o que mais existia, no pátio, a pia, se o altar de sacrifício, é o Monte do Calvário, a pia, que está no pátio, do santuário celestial, é o tanque batismal, porque Jesus disse, aquele que crer, e for batizado, será salvo, aquele que não crer, será, condenado, para você ser salvo, meu irmão, você não precisa, guardar os mandamentos, de Deus, parece heresia, não é? Há pessoas, que querem colocar, a lei de Deus, na porta da igreja, ou seja, para a pessoa, entrar na igreja, ele tem que entrar, aceitando, os dez mandamentos, Deus não colocou, os dez mandamentos, na porta do santuário, Deus colocou, os dez mandamentos, no lugar santíssimo, nós não devemos, colocar, a lei de Deus, no lugar errado, porque se nós, colocarmos a lei de Deus, no lugar errado, nós poderemos, nos tornar legalistas, se eu posso, ser salvo, pela lei, para que Jesus, morreu na cruz então? queridos, ninguém pode se salvar, pela lei, ninguém precisa, guardar a lei, para ser perdoado, e salvo, o ladrão na cruz, não guardou lei nenhuma, mas está salvo, a mulher adúltera, não guardou lei nenhuma, mas Jesus disse, eu não te, condeno, ele perdoou, ele salvou, e então disse, vai e não peques mais, o não pecar, o não transgredir a lei, é um ato, de obediência, na vida daqueles, que já foram salvos, você obedece a Deus, não para ser salvo, você obedece a Deus, porque você foi salvo, pelo sangue de Jesus, somente os que foram salvos, pelo sangue de Jesus, recebem o poder, do Espírito Santo, e o Espírito Santo, tem a função, a responsabilidade, de escrever, os mandamentos, na mente, e no coração, os que ainda, não foram salvos, pelo sangue de Jesus, os que ainda, não receberam, o Espírito Santo, na sua vida, são inimigos da lei, inimigos da lei, não conseguem, guardar a lei, não tem prazer, na lei do Senhor, mas os que são salvos, pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo, se encarrega, de escrever, os mandamentos de Deus, na mente deles, porque, já são filhos de Deus, por isso, meus queridos, a salvação, ela começa, no Calvário, a salvação, acontece, quando o pecador, vai ao Calvário, e aceita, o sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, lança a mão, daquele sangue, expiatório, de Jesus, e ali, ele é perdoado, ali, ele é salvo, e então, ele entra, para a família de Deus, como um filho de Deus, e então, Deus, através do Espírito Santo, inscreve a lei, na mente, e no coração, como diz lá, em Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, diz que a lei de Deus, é escrita no nosso coração, pelo Espírito Santo, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 8, vamos ler o capítulo 8, e o verso 10, Hebreus capítulo 8, e o verso 10, Hebreus capítulo 8, verso 10, diz, porque este é o conserto, que depois daqueles dias, farei, com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis, no seu entendimento, quem coloca, a lei, na nossa mente, o Espírito Santo, Deus coloca a lei, na mente, dos filhos, que foram comprados, pelo sangue de Jesus, ou Deus coloca, a sua lei, na mente dos ímpios, para quem, Deus fez a sua lei, para que serve, a lei, que você pai, tem dentro da sua casa, para os filhos do vizinho, ou para os filhos seus, você não cria lei, para os filhos do vizinho, você cria, regras e leis, para os seus filhos, Deus não criou leis, para os ímpios, Deus criou leis, para os seus filhos, a salvação, é pela graça, é pelo sangue de Jesus, todos os salvos, pelo sangue de Jesus, se tornam, membros da família de Deus, filhos e filhas de Deus, e então, se lembram, que o Pai Celestial, tem uma lei, para os seus filhos, e o Espírito Santo, nos dá o espírito, da obediência, a alegria, de meditar, na lei do Senhor, nosso Deus, a lei é santa, justa e boa, porque Deus é santo, e justo e bom, é assim que nós entendemos, é o Espírito Santo, que grava lei, no nosso entendimento, porei as minhas leis, no seu entendimento, e em seu coração, as escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão, por povo, agora queridos, voltando para, Apocalipse, capítulo 11, Apocalipse, capítulo 11, fala que, o pátio, deveria ser deixado fora, o pátio do Santuário Celestial, portanto, é o planeta Terra, onde estão as nações, as nações, e onde está, o altar de sacrifício, o Monte do Calvário, agora prestem atenção, no finalzinho do verso 2, capítulo 11, verso 2, diz assim, porque foi dado, as nações, o pátio foi dado, as nações, aos gentios, a outra tradução, diz, foi dado aos gentios, aos pagãos, gentio, é sinônimo de, pagãos, o pátio foi dado, para as nações, para os gentios pisarem, e pisarão a cidade santa, onde está a cidade santa? No pátio, no pátio, a cidade santa é Jerusalém, e darão, poder, Deus dará poder, permitirá, que esta cidade, seja pisada, pisarão a cidade santa, por 42, meses, e apocalipse, esses 42 meses, aparecem duas vezes, na bíblia, apocalipse 11, verso 2, e apocalipse 13, verso 5, aqui diz, que durante esses 42 meses, os gentios, os pagãos, estarão pisando, a cidade, santa, a cidade santa, se tornará, possessão, de Roma, o líder, chamado anticristo, aquele que lidera, o paganismo no mundo, porque, romanismo, é paganismo, é adoração ao Deus Sol, tudo no romanismo, gira em torno da adoração ao Sol, isso é paganismo, o romanismo, é a continuação da religião, chamada mitraísmo, quando caiu o império, romano, cuja religião, era mitraísmo, adoração ao Sol, o romanismo, religioso, que surgiu, no Vaticano, estabeleceu uma religião, que é a continuidade, do mitraísmo, adoração ao Sol, e queridos, quem vai pisar, a cidade santa, os gentios, por quanto tempo, 42 meses, aqui há uma menção, de que esta cidade santa, a Jerusalém terrestre, será dominada, e administrada, pelo anticristo, abra sua bíblia agora, em Daniel 11, 45, quando você liga, Apocalipse com Daniel, a profecia se torna clara, veja a clareza, com o que a bíblia explica, em Apocalipse, e agora, em Daniel capítulo 11, verso 45, Daniel capítulo 11, e o verso 45, vamos ler, capítulo 11, verso 45, falando do rei do norte, capítulo 11, fala do rei do norte, Tiago White, acreditava, que o rei do norte, era o papado, lembre-se, que o Rai Smith, que escreveu, o livro de profecias também, acreditava, que o rei do norte, era a Turquia, mas Tiago White, dizia, é o rei do norte, é Roma, é assim que nós queremos, que o rei do norte, é Roma, e aqui diz, que o rei do norte, vai fazer o que, no capítulo 11, verso 45, armará as tendas, do seu palácio, aonde? Onde é que o rei do norte? Onde o rei de Roma, vai armar as suas tendas, no tempo do fim, por 42 meses, vai ser um reinado curto, vai ser um reinado, chamado nova ordem mundial, eles sonham, como sendo um reinado milenar, eles acreditam, que esse terceiro milênio, que é o milênio, em que estão, estão comemorando agora, desde o ano 2000, eles estão celebrando, o terceiro milênio, eles acham, que esse terceiro milênio, será um milênio, de paz mundial, em que a religião, do mundo, será a única, liderada, pelo rei de Roma, um cristianismo romano, mas queridos, aqui diz, que o rei do norte, o rei de Roma, armará as tendas, do seu palácio, aonde? Entre o mar grande, o mar grande, entenda, como sendo, o mar mediterrâneo, e o monte santo, o monte santo, é onde estava, o templo, de Salomão, onde foi construído, o templo de Zorobabel, e onde foi, reformado, e tornou-se, o templo de Herodes, e que foi destruído, no ano 70, e agora, é onde está, a mesquita de Omar, uma mesquita malmetana, construída em cima, do templo, do site, do local, onde era, onde era, no templo de Abraão, chamado, Monte Moriá, Monte Moriá, este é o monte santo, os reis, o rei do norte, diz aqui, o verso 45, armará as tendas, do seu palácio, entre o mar grande, o mar mediterrâneo, e o monte santo, esta região, toda, entre o mar mediterrâneo, até Jerusalém, onde está o monte santo, toda esta região, é chamada, de Israel, tornando-se Israel, uma região, administrada, por Roma, a questão, de, alguns meses atrás, quando John Kerry, secretário, do estado americano, esteve lá, em Jerusalém, em visita, ele sugeriu, e isto saiu no jornal, não sei quantos leram, ele sugeriu, que, Jerusalém, fosse administrada, não por Israel, nem pelos palestinos, porque a briga, entre palestinos, e israelitas, e entendam, que palestinos, não são árabes, palestinos, são edomitas, são descendentes, de Isaú, a briga, continua sendo, entre Israel, e Isaú, Israel, que é o Jacó, e, os palestinos, que são, os descendentes, de Isaú, queridos, a administração, de Jerusalém, não vai ficar, com um, e nem com outro, a sugestão, de John Kerry, foi que ela, fosse administrada, por Roma, exatamente, como a profecia, está indicando, lá em Apocalipse 11, diz, que as nações, pagãs, pisarão, a cidade santa, por 42 meses, e aqui em Daniel 11, 45, diz, que o rei do norte, que é o rei de Roma, armará as tendas, do seu palácio, ali, em terra santa, mas, quando ele, armará a sua tenda, ali, quando ele, estiver dominando, o mundo, naquilo que chamam, de nova ordem mundial, que são, aqueles, dez blocos, econômicos, aquelas, dez supernações, aqueles, dez reinos, de Apocalipse, 17, verso 12, este tempo, vai ser muito curto, graças a Deus, será curto, porque Jesus Cristo, disse, que os últimos, acontecimentos, seriam, o tempo, da última perseguição, da última angústia, que o tempo, seria abreviado, seria abreviado, porque se Deus, não abreviar, o tempo, da última angústia, nenhum dos salvos, sobreviverá, mas Jesus, por amor aos escolhidos, abreviará o tempo, durante a idade média, a supremacia papal, foi de mil, 1260 anos, 42 meses proféticos, começando, em 538, e acabando, em 1798, mas queridos, a última, grande angústia, o tempo, vai ser, abreviado, de tempo profético, para tempo literal, então, a profecia, está dizendo, que no tempo, do fim, Jerusalém, será pisada, e o rei do norte, armará as tendas, do seu palácio ali, e queridos, por 42 meses, literais, vai ser, um curto, período de tempo, em que o mundo, estará sendo dominado, pelo rei de Roma, isto se chama, ecumenismo, todas as religiões, submissas, ao rei de Roma, como está acontecendo, e o final, do capítulo 11, verso 45, veja aí, o final, do capítulo 11, verso 45, o finalzinho, diz assim, que quando ele armar, as tendas, do seu palácio, lá, entre o mar Mediterrâneo, e o monte santo, e glorioso, ele vai fazer isso, mas virá o que? O seu fim, ele vai, assinar, a sua morte, assim, quando, quando Alexandre, o grande, dominou o mundo, sentou-se no trono, em Babilônia, e disse, Babilônia, vai ser a capital, do meu reino, ele assinou, a sua, morte, porque Deus disse, não, Babilônia, será, nunca mais, será, habitada, e ali, ele morreu, quando o rei do norte, estabelecer, as tendas, do seu palácio, lá, na terra santa, ele estará, assinando, a sua, morte, por isso, a Bíblia diz, virá o seu, fim, e não haverá, quem o, socorra, queridos, voltando, para Apocalipse 11, Apocalipse capítulo 11, aqui nos diz, continue lendo agora, o capítulo 11, e o verso 3, capítulo 11, e o verso 3, darei poder, às minhas duas testemunhas, quais são, as duas testemunhas, de Deus, antigo e novo, testamento, as duas testemunhas, de Deus, antigo e novo testamento, mas também, se refere, a todo o povo de Deus, todos os filhos, de Deus, são testemunhas, de Deus, e darei poder, às minhas duas testemunhas, profetizarão, por 1260 dias, vestidas de saco, os 42 meses, são 1260 dias, em que, o rei de Roma, estará dominando o mundo, e perseguindo, os santos de Deus, a perseguição, voltará, a existir, os mártires, voltarão a existir, o número dos mártires, ainda não se completou, vai se completar, diz em Apocalipse 6, o número dos mártires, ainda não se completou, e vai se completar, quando o rei do norte, estiveram estabelecendo, as tendas do seu palácio, em Jerusalém, por 1260 dias, mas pastor, isso já aconteceu, na Idade Média, já aconteceu, mas a história, se repete, a história, se repete, você quer conhecer o futuro, leia o passado, porque a história, se repete, decreto dominical, já existiu no passado, sim, vai existir no futuro, de novo, supremacia papal, já existiu no passado, sim, vai existir no futuro, de novo, só que no passado, foram 1260 anos, agora vão ser 1260 dias, e o que vai acontecer, no final dos 1260 dias, o que vai acontecer, no final dos 42 meses, virá o fim, do rei do norte, será o seu fim, será destruído, mas então, o senhor está marcando, a volta de Jesus, para o final dos 42 meses, não, eu não marco o dia, para a volta de Jesus, mas a Bíblia, marca o tempo, em que o papado, deixará de existir, quando o papado, deixará de existir, no final dos 42 meses, e o que vão fazer com ele, capítulo 17, abra sua Bíblia, Apocalipse 17, diz o que vai acontecer, no final dos 42 meses, lembrem-se, do capítulo 17, verso 12, fala dos 10 reinos, que vão ser formados, na terra, e esses 10 líderes, dos 10 reinos, darão seu poder e autoridade, para que a besta reine sobre eles, e ele reinará, esse é o período, chamado nova ordem mundial, vejam que Daniel 11, e 45, Apocalipse 11, verso 2, e 3, e Apocalipse 17, verso 12, estão falando do mesmo assunto, é o mesmo assunto, é o curto período, de tempo da nova ordem mundial, mas no capítulo 17, verso 16, vejam aí, o capítulo 17, verso 16, esses mesmos 10 chifres, esses mesmos 10 reinos, que deram poder, para que o rei de Roma, reinasse sobre tudo, e sobre todos, durante o período, da nova ordem mundial, de 42 meses, esses mesmos reinos, vão puxar o tapete, e vão se levantar, contra o rei de Roma, vão derrubá-lo, matá-lo, queimá-lo, diz aí, capítulo 17, verso 16, e os 10 chifres que vistes, na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada em lua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, verso 17, porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram o seu intento, qual o intento, que eles tem no coração, estabelecer um novo sistema de governo, derrubar a velha ordem mundial, e criar uma nova ordem mundial, por isso, quanto pior ficar o mundo, melhor para eles, eles querem que o mundo se torne um caos, através de guerras, de calamidades, de vírus, de epidemias, de fome, de desequilíbrio social, de desequilíbrio econômico, para que a multidão, e a população mundial, clame por uma nova ordem mundial, e ele já tem a nova ordem mundial pronta, só que vai durar, 42 meses, e então vai cair, o rei de Roma, para que o rei de Roma vai cair, para dar lugar, a Satanás, Satanás virá, personificando Cristo, lembram-se que Jesus falou, lembram-se que a serva de Deus, fala no livro, o grande conflito, que Satanás vai personificar Cristo, vai andar na terra, dizendo, eu sou o Cristo, e será adorado, por todos, os que não tem o selo, do Deus vivo, queridos, aqui diz o verso 17, capítulo 17, verso 17, porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que dêem a abesta o seu reino, até que, existe um limite, existe um limite, para a besta reinar, até que, se cumpram as palavras de Deus, e as palavras de Deus, se cumprirão, dizendo, são 42 meses, Jezabel, reinou sobre Israel, e por três anos e meio, não houve, chuva, Jezabel espiritual, é o rei de Roma, reinou sobre, o povo de Deus, na idade média, por 1260 anos, novamente, Jezabel espiritual, vai reinar, sobre o cristianismo, por 1260 dias, 42 meses, é exatamente isso, que está em Apocalipse 13, verso 5, irmãos, Apocalipse 13, verso 5, está falando do mesmo assunto, capítulo 13, verso 5 de Apocalipse, aqui lemos, e foi lhe dado uma boca, para proferir grandes coisas, e blasfêmias, quem vai receber uma boca, para proferir grandes coisas, e blasfêmias, o rei do norte, o rei de Roma, a besta que subiu do mar, a prostituta do capítulo 17, todos estão falando do mesmo, poder, o poder do Vaticano, vai receber esse poder, para proferir blasfêmias, proclamando-se, Deus na terra, exigindo a adoração de todos, foi lhe dado uma boca, para proferir grandes coisas, e blasfêmias, e deu-se-lhe poder, para continuar fazendo isso, por quanto tempo? por quanto tempo, foi lhe dado o poder, para fazer isso? 42 meses, por quanto tempo, a cidade santa será pisada? 42 meses, e então virá o seu, fim, e não haverá quem o socorra, e mais queridos, durante esses 42 meses, o que vai acontecer? verso 5, capítulo 11, capítulo 11, verso 5, o que vai acontecer? Capítulo 11, verso 5 diz, e se alguém lhes quiser, falando das duas testemunhas de Deus, eles vão abolir a palavra de Deus, a lei de Deus, mas as testemunhas de Deus, são fortes, aqui diz o capítulo 11, verso 5, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto, estes tem poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, qual é o tempo da profecia? 42 meses, quanto tempo vai ficar sem chover? 42 meses, estes tem poder, para que, fechem os céus, assim como Elias fechou os céus, pela palavra que saiu da boca de Elias, os céus foram fechados, e não choveu por 42 meses, no tempo de Jezabel, e agora novamente, Jesus está falando, eles vão tentar perseguir e matar os meus santos, os santos de Deus, os meus mártires, mas as minhas testemunhas, tem poder para quê? Para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua, profecia, o mundo vai estar passando sede, esperem só para ver, quanta sede o mundo vai ter, quanta falta de água, vai existir, mas o seu pão e a sua água, meu irmão, serão certos, é aqui que faz sentido, quando o mundo estiver morrendo de fome, e morrendo de sede, você vai se regozijar, porque, o seu pão e a sua água, serão certos, certos, porque os olhos de Deus, estão sobre você, vigiando sobre você, cuidando de você, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que cuida dos seus filhos, dos santos do Altíssimo, você é o Santo do Altíssimo, você meu irmão, tem que ser santo, nada menos do que ser santo, aos olhos de Deus, mas esta santidade, não vem de dentro, esta santidade, vem de fora, vem de Jesus, Jesus dá da santidade dele, para você, mas você tem que clamar, tem que pedir, escreva Senhor Deus, na minha testa, santidade ao Senhor, porque não quero mais nada, nesta terra, eu só quero ser santo, ao Senhor, que a bênção de Deus, e o Espírito Santo, esteja sobre você, meu irmão, e que você seja santo, ao Senhor, hoje e eternamente, amém irmãos, amém Senhor, louvado seja o Senhor.